Música 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 Eu só tive conteúdo nas plataformas, como é que é? Eu coloco lá o que me dá na telha, as vezes eu to em casa tomando banho, faço um videozinho, mando pra postar As vezes eu to, vamos ser bem sinceras, to fazendo um xixi, tem quem gosta, bah, temos lá um xixizinho Mas o seu conteúdo é solo ou tem hétero, tem lesbo? Não, 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 não Tem de tudo Tem de tudo Podemos contar aqui, Monique? Sim, isso é algo que provavelmente já vai ter saído, né? Porque se não se pode que estiver um pouquinho mais pra frente Ah, tá A gente pode guardar essa novidade pra fazer um spoiler Mas eu e Márcia gravamos juntos Eu já botei Caramba, nem me convidaram Caramba, que a sua hora vai chegar Vai ter uma outra filmagem A sua hora vai chegar A gente tá bolando algumas aí mais quentes Porque assim, o pessoal fica bem nessa curiosidade, né? Será que ela grava com homem? Não, eu gravo com homem, eu gravo com mulher Não gravei ainda com travesti Mas é uma possibilidade É uma possibilidade Eu sou a pessoa que eu falo assim, ó Nunca diga nunca Né? Porque você pode morder sua língua E amanhã ou depois você está fazendo aquilo Então eu as coisas que eu sempre deixo assim Ainda não Ainda não fiz, mas Ainda não Pode acontecer Mas pode acontecer Mas então você está aberta pra gravar Tudo assim Sem pudores Sem problema Ou tem algo que você fala assim Meu, esse tipo de trabalho eu não faria Um tipo de gravação que eu não faço Um tipo de coisa que eu não faço Nem que eu esteja entre quatro paredes com alguém É deixar me machucar É aquela coisa Soca na garganta Soca no... Não, cara Não, peraí Sexo é uma coisa pra te dar? Prazer Prazer Pra você e pra quem está assistindo Que é uma coisa que você vai gravar Eu sempre tive isso nos meus filmes Eu, os meus orgasmos são de verdade Por quê? Quando eu estou assistindo um filme Aí tu olha lá A mulher fala Ai, eu vou gozar Ai, eu estou gozando Tu olha na cara da mulher Ela está falando Que saco isso, sabe? Tu fala Meu, ela não está gozando nem aqui nem na China Ela está gozando da minha cara que estou assistindo Então, eu procuro ter um orgasmo de verdade Por quê? Qual é a coisa mais... A parte mais gostosa do sexo? É você sentir o pau do cara latejando É você saber que você está gozando Mostrar pro cara que você está tendo um orgasmo de verdade Sim Isso é legal Então, eu procuro fazer as coisas naturais As coisas que eu... Que me dê prazer na cena E eu sei que me dando prazer Vai dar prazer pra quem está comigo também Se eu tiver que chupar uma mulher Eu vou chupar ela Até ela gozar da maneira que ela gosta Que eu chupe Vai ser real o negócio Não tem essa de... Ai, você chupou Que nojinha Chupou Deliciosa Ai, você gosta de mulher? Gosto Senão eu não estaria no meu corpo Outra coisa Ah, você prefere o quê? Prefiro o homem Aham Prefere o homem Eu prefiro o homem Digamos que eu te acho... Te achei linda Vocês duas são mulheres lindas Ai, vamos namorar? Não Não é a sua preferência Quer dizer Podemos ter um namorado? É um trisal? Sim Aí, ok Tem um homem junto? Maravilhoso Eu gosto de... Sabe? Gosto de pau Eu gosto de rola Eu gosto de sentar Eu gosto de chupar Eu gosto de... Então, assim É isso Isso me dá prazer Tem uma mulher junto? Adoro quando eu estou namorando Colocar a mulher na relação Sim Adoro ver meu marido Namorado comendo o outro Legal É legal Legal Bacana É... E que muitos homens querem, né? Até porque se eu não deixar ele fazer na minha frente Ele vai fazer escondido E aí? Bora lá se divertir junto, né? Legal isso E você sabe que é uma coisa que eu ainda quero realizar Hum... Você é casada? Eu sou casada Bora lá Olha isso A gente ainda não sabe Se vai ser Eu, meu marido Com um homem a mais Ali na relação Ou uma mulher Dificilmente o homem aceita Outro homem na relação Você sabe que eu acho que não Ele... Eu acho que ele aceitaria Então ele aceitaria O marido do Alê Ele tem uma cabeça... Oi, o marido do Alê Ai, ai, ai Entreguei o nome do marido O marido do Alê Eu falei o nome do marido Alê, não Ele tem uma cabeça super aberta, né? Sim, ele tem Então assim Não... Não... Por ele não seria um problema O problema está em mim Em aceitar isso Em que hora Será que isso vai... Pode te dar uma dica? Ah Eu, Marcia Imperator Em primeiro lugar Não se deve misturar amizade Digamos, você fale Ah, eu quero sair com meu marido Eu vou pegar minha melhor amiga E vou tacar na cama do meu marido Não faça isso Isso jamais Isso jamais Contrate uma pessoa Pague Pagou Sim Veio Curtiu Tá, tá, tá Seu dinheiro está aqui Vai embora Tchau Agora somos nós dois Tanto é Outra coisa Tanto é que já pesquisamos Em sites próprios disso Aham Outra coisa Você saiu com seu marido Vou até botar meu pezinho aqui em cima Porque eu gosto Você saiu com seu marido e outra mulher Ou Outro homem Isso Ele serve pro Momento O dia seguinte Vai se tocar no assunto Se for pra dar prazer pros dois Certo Agora Não, mas você tocou nela ali Que eu não gostei Não, não faça isso Porque você vai acabar Com o seu relacionamento Sim Aproveitou aquele momento Ali Foi gostoso Pra todo mundo Acabou ali Dite suas regras Você é a esposa Então você fala Eu não quero que transe sem camisinha Gente, tô adorando Tô adorando esse podcast Sério Não, porque eu já saí com casais Que a mulher falou Eu não quero que ele beija sua boca Porque beijar é muito íntimo É muito íntimo Eu quero que se foda De beijo na boca Se tá com meu marido Beija Já aceitou a puteria Se tá ali Deixa eu pôr a minha boceta Pra chupar a boca dele Por que não vai beijar minha boca Gente, por favor Vamos lá E vamos measure Um tempo